No serviço de alto-falante No morro do pau da bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer horroroso Aletando a favela inteira Ah, como eu queria que fosse em mangueira Que existe outro Zé do Caroço Caroço, Caroço Pra dizer de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse o golosso Minha escola é raiz, é madeira Mas é o morro do pau da bandeira De uma vila Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha Que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Distrai minha gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo É que faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira No morro do pau da bandeira No morro do pau da bandeira Tomada a mão! Lelele! Lelele! Lelelele! Nossa Senhora! Lelele! Lelele! Lelelele! O serviço de alto-falante Morro do Pão da Bandeira 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 Tira o pé do chão Bate na mão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Bate na palma da mão Vai Paulinho Vai Paulinho Vai Fabinho Vai Fabinho Samba Forte Tira o pé do chão Bate na palma da mão 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 Vai, Paulinho, vai, Paulinho Vai, Fabinho, vai, Fabinho Samba, borde Tira o pé do chão Bate na boca da mão Bate na boca da mão Bate na boca da mão